O compasso do meu coração Me apaixonar por essa mulher bandida É gaia merecida Coração vagabundo Não amar ninguém Se quer me usar o que é que tem? Coração vagabundo Me usa pra passar o tempo Fica comigo e a torcida Coração vagabundo Não amar ninguém Se quer me usar o que é que tem? Coração vagabundo Me usa pra passar o tempo Fica comigo e a torcida do Flamengo Chama! Chama na volta Que é o piseiro do alemão Explodiu! Olha o compasso do meu coração Não batido mesmo Que te dá balada Ele só faz dum Grave faz dum-dum Dum-dum-dum-dum-dum Ele só bate por você Quem mandou me apaixonar por essa mulher bandida É gaia merecida Coração vagabundo Não amar ninguém Se quer me usar o que é que tem? Coração vagabundo Me usa pra passar o tempo Fica comigo e a torcida Coração vagabundo Não amar ninguém Se quer me usar o que é que tem? Coração vagabundo Me usa pra passar o tempo Fica comigo e a torcida do Flamengo Coração vagabundo Te quer me usar o que é que tem? Amor Coração vagabundo Legenda Adriana Zanotto